Fala rapazes, beleza? Mais um vídeo de Jura Truck Simulator 2 no mapa RBR, na série pessoal que eu estou fazendo, rodando pelo Brasil. Moçada, estou aqui em Santa Clara, com essa carga aqui de cerveja, para Três Lagoas, é isso mesmo, acho que se eu não me engano é Três Lagoas, saindo aqui desse supermercado aqui, nessa pequena cidadezinha no Mato Grosso do Sul pessoal, estou no Mato Grosso do Sul, acho que essa aqui é a última cidade, já fiz toda a DLC de Goiás e de Mato Grosso, agora eu vou partir para o mapa principal, com a Caniona 111 né moçada, o Jacarezão, na sofrência aí, o último vídeo quem não assistiu, está aí na playlist no canal pessoal, vai lá, passa lá, dá aquela força, isso vai ajudar bastante moçada, vamos, vou entrar para dentro desse caminhão aqui, eu vou ativar o GPS aqui, olha lá, é Três Lagoas mesmo pessoal, e Santa, é Santa Clara mesmo, é, acho que é isso mesmo, Santa Clara a Três Lagoas, se eu não estiver errado, é Água Clara, não é Santa Clara não, é Água Clara, uma viagemzinha aí de 351 km pessoal, deixa eu dar a partida no bruto aqui, tá ligado aqui, eu nem sei quem ligou, não fui eu, mas tudo bem, então moçada, vamos lá, eu preciso passar num posto e abastecer, e consertar esse caminhão moçada, tem um posto bem aqui ó, tomara que ele tenha loja, é, oficina, que aí eu já passo em conserto pessoal, mais uma viagemzinha aí moçada, espero que gostem pessoal, se gostar deixa aquele like, se inscreva no canal, vocês não sabem o quão é importante isso moçada, para a academia do gole, e esse aí é do bão hein, o cara além de beber exercita, esse é do bão, agora eu vim aqui pessoal, parar nesse posto, acho que eu entrei meio errado, deixa eu entrar por ali, a câmera externa aqui, é, acho que não vai dar muito bom aqui não hein, deixa eu ver se eu consigo fazer essa cruz, ah, mas era dali velho, a, tacanagem hein, não presta atenção também né, o que acontece pessoal, o caminhoneiro, acho que essa aqui é a minha, minha, quarta, ou é quinta viagem, é assim mesmo, a ver desse pessoal aqui, não tem oficina aqui, mas a próxima oficina que tiver aí eu paro na sala, vou abastecer assim mesmo, aí eu saio, tem que sair, é pra ir, perda né, é, moçada, tanque cheio, partida no bruto de novo, entrar aqui pra dentro e vamos embora moçada, dois mil combustível, cara, cê tá doido, caro demais velho, pô rapaz, cê é doido, é, com barzinho academia aí moçada, embora galera, vamos a mais uma viagenzinha aí, tranquila, sossegada, caniona 111, os meus caminhões preferidos, eu achei que eu tinha emprenagem, acabei apertando o freio aqui ó, ah cara, ali era uma oficina, podia ter parado, mas vamos embora, danada não, podia ter parado pra, assortar o caminhão, mas, tem que estar vincinho, ver se a gente encontra outro aqui pra frente, eu vou ficar mais atento, mal funcionamento, ela já tá, já tá avisando que essa, essa viagem aqui, não vai ser muito boa, viu, meio ruim moçada, polícia federal, mais que esse pouquinho aqui, mas também o caminhão também da idade que é, né, não é pra menos, não vai perder esse balão, mas de forma alguma, moçada, até eu conseguir outro desse aqui, dá trabalho, viu, se eu não me engano, pessoal, essa cidade de Três Lagos, já é em São Paulo, não sei, posso estar errado, não, não me atentei a isso, mas eu acho que é, moçada, mal funcionamento de novo, o motor tá desligando toda hora, mas vamos lá, fazer essa viagemzinha na sua frente aí mesmo, que eu não parei pra mim, pra me consertar essa, esse caminhão, cara, eu esqueci, não me atentei a isso, mas tudo bem, moçada, vamos embora, e não vai passar, mas tudo, porque acho que ele tem uma freagem aí mesmo, mas acho que esse mapa tá bem bonito, né, galera, bem bonito mesmo, e alguns vídeos, pessoal, nós vamos tá de busão, quero, quero andar nesse mapa aqui de busão, moçada, deixar um pouquinho o caminho, o dinheiro tá indo embora, quatro mil quinhentos e quarenta e cinco, só de empréstimo, você tá doido, aí não dá não, aí não vive não, aí, é louco, tava com onze mil, tava com onze mil, foi quase trem de combustível, agora mais quatro de empréstimo, cara, aí não vai não, não progrede não, você tá doido, e... e... como você tá doido, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, Pra passar esse carro Bem que o motor não desligou mais Ah, tem uma oficina bem ali, ó Eu não sei se esse dinheiro vai dar pra consertar, cara Aí foi o dinheiro do outro Ah, demais Eu tô pagando pra trabalhar, cara Você tá doido Bem aqui, ó Olha o que eu tô doido Doido Pra virar a beleza E se eu consigo consertar esse caminhão aqui, galera Vai cobrar de conserto 2 mil da parra consertar e pronto E nós temos só Ó, falei, moçada Parece que eu tô pagando pra trabalhar Cuidado A câmerazinha de fora aqui Vamos embora, moçada Deixa eu engatar uma ré aqui O caminhão tá consertado Ele não consegue chegar lá agora Tem muitos problemas Vamos embora, moçada Ainda tem 246km aí pra nós rodar Tchau 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 Igual eu ia dizendo Gosto de coisas antigas Mas se tiver um mod desses ônibus Mais novas bacanas Também pode mandar Que eu vou estar usando Pode deixar nos comentários Onde eu consigo baixar Que eu vou estar usando Ô subidona bruta Menino Menino Entrada aqui do Mato Grosso do Sul Tá mais arrumada do que no Goiás É doido Bem mais conservada Aqui no Mato Grosso Mato Grosso do Sul Agora a subidona bruta Aqui moçada E ainda por cima Além de ser subida O povo tá arrumando É só o povo que conserta a estrada Pra cá, viu Mas tá certo Tem que dar o Pense aí o conforto Dos caminhoneiros mesmo Que é eles que movem o Brasil Isso devia acontecer Na Na realidade Aqui no nosso Brasil, né Os caminhoneiros Deviam ser bem mais valorizados Mas infelizmente Não são Eu não entendi isso aqui Não sei se é faixa contínua Só tem uma faixa aqui Mas Tudo bem Só tem uma faixa contínua Pra passar essa castamba aqui Opa, erra na mocha A turma aqui A turma aqui Meia acentuada Com S, né Opa, o que é que eu disse? Opa, o que é que eu disse? Opa, o que é que eu disse? Bom não tá batendo na porta aí Tem que dar uma Uma cochilada Eu achei que era É uma rotatória mas achei que era Não, rotatória não, sei lá como é que é o nome disso aí Cruzamento Eu acho que sim Assustei, achei que era Aqui a gente chama de queijinho Bora Vira o pé aqui que eu to meio empolgado A cento de pantear e nem Nem me dei conta Três lagos descobertas Estamos chegando na cidade aqui Moçada Já estamos dentro Da cidade Praticamente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu achei que tava dentro da cidade Já não tava não Já tem quase 60km pra chegar na cidade Na cidade não Da onde Aonde é pra entregar a carga Eita, né Esse aí Pipô Voltou Uma cera É doido Já começam as motos Polícia rodoviária Polícia rodoviária Eita, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É, eu tô apertando o freio Fica achando que é embreagem Galera O meu volante aqui não tem embreagem Caramba Bateu embalo no caminhão Agora sim eu acho que não Mas ainda não é a cidade Mas ainda não é a cidade Não é a cidade Não é a cidade É engraçado Dentro da cidade Tá mostrando aqui 70km por hora É doido, né Agora mudou pra clareta Agora mudou pra clareta A cidade mesmo é aqui, né Quase chegando ao destino De entrega Tarda Tarda Uma voltinha ali Na rotatória Um queijinho Um queijo aqui na minha cidade Um queijinho Tnaires Um queijo Um queijo Um clave Um eijo Um eijo Um eijo Um eijo E a arra aqui pra não passar nesse quebrambola Não, não, a arra aqui é aqui Dá pra ver Dá pra ver e aí e aí e aí o lojão fábrica loja fábrica é alguma coisa desse tipo eu posso não encabear aqui sempre atrás ó abriu correto para frente ó e aí e aí o ar e aí 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 abriu agora abriu agora abril e aí 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 e fala que é para estacionar de frente né mas não é o albitrem então e o salgadinho aí ó a galera agora eu vou botar a câmera de fora porque eu não tô muito aberto para estacionar assim ainda E aí Prontinho, desligar o bruto, tirar o freio de mão e descarregar. Então é isso aí galerinha, vou ficando por aqui, espero que gostem, se gostar deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos moçada, então galerinha é isso aí, falou, valeu, abraço, até o próximo vídeo, fui galera!